Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, obrigado a você que nos acompanha de casa, a você que está aqui também, que o Senhor te abençoe. Queria convidar, você pode ficar sentado mesmo, mas eu queria que você baixasse sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração agora, vamos orar em favor do nosso Brasil, vamos orar em favor da nossa nação, porque nós precisamos orar para que haja paz sobre a terra. E como nós falamos domingo, nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Quando a gente fala de autoridade, é toda autoridade. Ministério Público, Congresso, Governador, Câmara Distrital, Congresso Nacional, todos são autoridades e nós temos que orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa nação, para que tenhamos paz. Então feche seus olhos, vamos estar intercedendo neste momento pela nação. Senhor Deus, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos levantar o nosso clamor, nós queremos levantar a nossa oração pelo Brasil. Orar, Senhor, por essa nação, que se nós andarmos pelos hospitais públicos, nós vamos vê-los lotados, cheios de pessoas doentes, enfermas. Se andarmos, ó Pai, pelos cemitérios, vamos ver muitos velórios, muitas pessoas velando os seus mortos. Se andarmos pelas ruas, vamos nos deparar, Senhor, com muitas pessoas morando nas ruas, muitas pessoas, ó Pai, vivendo na extrema miséria, na extrema pobreza. Nós olhamos, ó Pai, oramos por uma nação que há milhares de desempregados, milhares de pessoas, ó Deus, necessitando trabalhar, necessitando do pão, necessitando, Senhor, do sustento para a sua casa, para a sua família. Nós estamos aqui, como igreja, Senhor, para estabelecer o reino de Deus. Estamos aqui, Senhor, como a voz do Senhor nesta terra, para proclamar o reino de Deus, para proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas também, Senhor, orando, compadecendo do necessitado, compadecendo do aflito, compadecendo, Senhor, daqueles que necessitam. E orando, Senhor, pelas nossas autoridades constituídas, dando paz a esta terra, dando paz a este Brasil, Senhor, dando paz aos poderes constituídos, ó Pai, porque todos os poderes, toda autoridade, toda potestade está sujeita a Ti, está sujeita à soberania maior de Deus, está sujeito, ainda assim, ó Pai, ao governo de Deus, que está olhando sobre a terra. O Senhor está ainda olhando para a terra, está olhando para o Brasil, está olhando para as pessoas que aqui habitam. Senhor, o Senhor está de olho nesta nação. E nós, como igreja, Senhor, nós queremos levantar as nossas vozes em adoração, e dizendo que o Senhor é santo, e dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado nesta terra, que o Senhor é exaltado neste país, que o Seu nome seja glorificado. E existe sim, Senhor, nesta nação, os servos do Senhor, aqueles que colocam os seus joelhos no chão, que intercedem, que oram pela paz nesta terra, que oram, Senhor, para que haja paz neste lugar, para que haja paz, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa nação, oramos pelos poderes constituídos, governador, presidente, câmara municipal, distrital, câmara dos deputados, senado, ministério público, Senhor, Supremo Tribunal Federal, Senhor, que a Sua mão esteja na nação, que a Sua mão esteja sobre este país, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, louvado seja Teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sérgio, você anima a ficar aqui solando para a gente? Irmãos, igreja e amigos que nos veem, nos ouvem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que, eu diria assim, hoje é chamado o mal da humanidade. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu sempre, quando vou preparar o meu sermão, eu sempre gosto de falar aquilo que Deus falou no meu coração, Deus tocou no meu coração. E parece que era vontade mesmo, do Espírito e de Deus, que a gente falasse sobre esse tema, porque os louvores hoje, né Sérgio, foi quase enfocado, tenha calma, confie no Senhor, descanse nele. Então, não foi planejado, eu não liguei para o Sérgio, não liguei para o louvô, falei quais são as músicas que vocês vão cantar hoje. Mas o Senhor tinha tocado meu coração para falar sobre esse tema. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre o tema, mas eu queria também falar um pouquinho sobre isso, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Como texto, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Alvinho vai conseguir jogar textos hoje aqui? Beleza, então nós vamos estar lendo algumas referências. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. A palavra do Senhor diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Aí o versículo 6 diz assim. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam conhecidas todas as vossas solicitações, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse texto fala para que a gente, primeiro, a gente se alegre. Está falando, olha, você deve se alegrar. E é difícil falar em estar alegre quando você está ansioso. É difícil a pessoa ter paz, ter alegria, em um momento de ansiedade. Porque a ansiedade é o estágio emocional que qualquer pessoa pode se encontrar em que as coisas começam a não funcionar direito. Pelo menos internamente falando. Quem já trabalhou em obra ou quem já viu vocês já viram do prumo? O prumo, ele é um instrumento que o pedreiro usa que ele mede ali a parede e coloca um peso para ver se a parede está sendo levantada de uma forma igual. Então, aquele prumo, ele coloca ali tem uma corda, né? Uma cordinha que ele vai vendo que ele vai vendo se a parede está sendo levantada de acordo, se ela está seguindo o parâmetro que devia. Quando nós entramos em ansiedade o nosso organismo não começa a funcionar muito bem mais. Porque cientificamente falando vai haver uma descarga elétrica, vai haver descargas dentro do seu organismo que vai começar a fazer com que você não se sinta bem, que você se sinta mal. em alguns casos mais extremos as pessoas ansiosas elas começam até ter reações parecendo que elas estão doentes de fato. É comum você falar ver pessoas que elas dizem olha, estou com uma palpitação meu coração está batendo mais forte batendo acelerado às vezes começa a dar tremedeiras pessoas perdem o apetite pessoas perdem o sono pessoas começam a ter vários tipos de manifestação porque o seu organismo está trabalhando conspirando contra você a ansiedade tem a capacidade de fazer o seu corpo que devia estar no prumo ele começa a desregular as coisas e começa a fazer com que o seu organismo o seu corpo comece a trabalhar que era para trabalhar o seu favor ele começa a trabalhar contra você e uma coisa que a gente irmãos a gente tem que entender nós somos feitos de alma de espírito e carne e por mais que você seja espiritual você também é um ser carnal existe essa carne e essa carne é frágil e essa carne sente e essa carne realmente se abala uma coisa irmãos que nós precisamos entender pessoas ansiosas e às vezes caem num lago chamado depressão e há algum tempo atrás principalmente no nosso meio principalmente no nosso meio quando falava que alguém caia em ansiedade em crises de ansiedade ou crises de depressão era demônio a pessoa estava ficando louca muitas pessoas com muita resistência sobre questão de medicação porque achava que ansiedade achava que a pessoa que estava nesse quadro ansioso que às vezes virava um quadro de ansiedade depressivo era coisa do demônio era coisa do diabo existe as opressões demoníacas existe sim existem pessoas que são oprimidas sim existem mas também existem os fatos da vida que por si só já conseguem abalar muita gente e hoje é difícil difícil a gente achar que existe no nosso meio alguém que consiga viver que consiga lidar muito bem com a ansiedade sem que isso afete a sua vida de alguma forma é difícil a gente entender é difícil alguém hoje dizer olha eu sou uma pessoa que lido com a ansiedade e venço a ansiedade tranquilamente eu sei como ela me ataca e eu sei como eu me defendo dela poucas pessoas poucas pessoas por quê porque existem eu eu separei quatro pelo menos quatro situações que podem nos levar a esse quadro de ansiedade talvez você esteja em uma delas e talvez você esteja nas quatro não sei talvez até esteja em outras que eu não vou mencionar aqui mas qual que é a primeira causa de ansiedade que quase todo mundo tem quase todos os brasileiros tem é o problema do sustento o que que causa ansiedade no pai de família é a preocupação de trazer o alimento para dentro da sua casa a gente sabe que no distrito federal é um lugar que tem muito funcionário público por que que existe uma corrida assim doida para um concurso público porque as pessoas elas querem sair exatamente desse dessa situação de instabilidade econômica e ela pensa que se fizer um concurso pelo menos essa questão do sustento já vai ser amenizada porque quem é o pequeno empresário quem tem o seu negócio quem trabalha em empresas privadas quem trabalha vendendo quem trabalha produzindo alguma coisa ele vive com essas incertezas quanto ao seu sustento quanto ao seu alimento quase que diariamente então a questão do sustento ela levanta ansiedade sim na maioria de nós quem nunca chegou a se preocupar e às vezes você já venceu já venceu essa parte mas agora você fica com ansiedade em relação aos seus filhos de repente você já venceu você já passou você já está na idade que você já venceu já tem a sua casa já tem lá o seu carro já está estabilizado legal agora você fica ansioso por causa do seu filho você já venceu agora você fica ansioso por ele pensando e o que vai ser desse rapaz e o que vai ser dessa moça e você fica ansioso por ele você fica tomando as dores dele pensando o que vai ser desse menino o que vai ser daquela menina o sustento causa ansiedade o que que nós vamos vestir o que que nós vamos comer quem que não anseia de andar pelo caminho da certeza das evidências concretas dos fatos concretos todo mundo quer assim queria estar numa situação que fala eu sei quanto que eu vou ganhar eu vou ganhar x e eu vou conseguir administrar isso de forma que no final ainda vai me sobrar alguma coisa mas nós brasileiros somos péssimos nos nossos hábitos a gente ganha mil e a gente luta ali e tal e se encaixa dentro dos mil mas aí começa a ganhar 500 reais a mais daqui a pouco a gente começa a gastar os 1500 a gente pensa não com com 3 mil eu vivo bem aí você ganha 3 mil daqui a pouco 3 mil não é suficiente aí você quer ganhar 5 aí você ganha 5 você começa a viver preocupado porque o 5 já não dá mais você quer ganhar 10 então sempre vai ser crise sempre vai ser ansiedade porque se a gente não souber administrar não souber trabalhar nessa questão nada nos satisfaz a bíblia fala da sanguessuga que tem duas filhas dá e dá fala de de eventos da vida que não se fartam parece que difícil é ganhar o dinheiro mas gastar é fácil quanto mais hoje com n possibilidades de compras online compras com pix compra com cartão que divide que faz e não sei o que quando você vê o orçamento está todo estourado e você está lá preocupado de novo com sustento uma outra questão que faz muita gente viver de ansiedade é a falta de aliança falta de vínculos o que que é isso o que que é falta de aliança o que que é falta de vínculo falta de aliança é quando você só se junta com alguém você não casa com aquela pessoa você só junta os trapos e vai viver com ela você está vivendo mas você não tem aliança você não tem vínculo aí quando você está vivendo um relacionamento assim o que vai gerar em você ansiedade porque você vai entrar numa balança de achar que aquela pessoa pode te deixar qualquer dia qualquer hora aquele relacionamento sem vínculo causa ansiedade porque que uma criança adotada um jovem um adolescente que ele é adotado ele sabe que ele é adotado porque que ele fica com medo do que vai acontecer dos vínculos porque se ele não sentia a segurança e a certeza do amor que ele é amado que ele é benquisto sempre vai ficar aquela dúvida pairando quem meu pai minha mãe não são meu pai não são minha mãe porque quando a gente fala de vínculo fala de registro de você colocar isso no papel mas acima de tudo é óbvio que tem que colocar no coração mas tem que colocar no papel também relacionamentos sem alianças sem firmar em alianças são relacionamentos vazios e correndo riscos de se perder porque que o trabalhador que trabalha sem carteira assinada porque que ele está sempre ansioso porque sem a carteira assinada sem ele estar com vínculo empregatício muitos pensam assim essa empresa pode me deixar a qualquer momento eu posso perder o trabalho a qualquer momento porque pelo menos na mente ele pensa eu tendo um vínculo isso me dá algumas garantias eu tendo um vínculo se acontecer de eu sair às vezes eu recebo uma reservazinha um FGTS um seguro desemprego alguma coisa agora aquele que trabalha na informalidade ele vive inseguro e isso causa ansiedade isso causa ansiedade a terceira coisa que causa muita ansiedade muita talvez se não há das principais é uma delas é falar sobre o excesso de futuro quantas pessoas voltando ao exemplo do prumo quantas pessoas perdem o prumo quando são projetadas para o futuro quando fala de futuro é como se desencadeasse uma série de eventos na mente dela e no organismo dela e no pensamento dela esse excesso de futuro acaba consumindo totalmente ela agora neste momento no presente as coisas estão para acontecer daqui a seis meses daqui a um ano daqui a cinco anos e as pessoas já começam a viver como se estivessem acontecendo agora hoje o filho vai casar daqui a dois anos mas já começa a preocupar agora ai meu filho vai embora vou ficar sem meu filho e como o irmão João falou aqui ai quando você olha para a nação quando você olha para as instabilidades econômicas quando você olha para as instabilidades políticas quando você olha para o cenário quando você olha para covid quando você olha para isso quando você olha para aquilo todo um cenário só vai querer levar você a viver futuro a projetar futuro a querer que você olhe lá na frente para você estar olhando para eventos e fatos de coisas que ainda não estão acontecendo não aconteceram mas você já começa a sofrer você já começa a sentir mal você já começa a projetar o futuro como se o futuro fosse hoje pastor quase nem ouve isso né pastor de pessoas projetando preocupadas com futuro nós mesmos já falamos muita coisa para o pastor com a calma típica do nosso pastor ele fala o futuro não existe né o futuro não existe você acha que existe mas o futuro não existe o futuro existe na soberania de Deus mas para nós o futuro não existe e é tão interessante essa questão de futuro que no antigo testamento Deus fala muito claro sobre essa questão de futuro fala não eu não quero que vocês fiquem olhando para o futuro não quero que vocês fiquem querendo saber o que está acontecendo no futuro Deus inclusive proibiu olha eu não quero que tenha no meio do meu povo adivinhos cartomantes eu não quero que vocês fiquem tentando investigar e querendo saber de futuro jogando isso para a nossa realidade de hoje eu não quero que vocês fiquem olhando horóscopos eu não quero que vocês fiquem correndo atrás de possibilidades futuras de saber o que vai acontecer no futuro porque o futuro ele está reservado para Deus o futuro Deus está lá mas nós não estamos lá nós estamos aqui nós estamos agora por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor nesse dia que o Senhor preparou para que nós andássemos nele a sua vida está em Deus hoje está agora o que que vai acontecer lá na frente não não está comigo não está nas suas mãos está nas mãos de Deus mas o filho sai de casa marcou de chegar às dez deu dez horas não chegou o coração já dispara aí já começa que será meu Deus do céu o que está acontecendo com esse rapaz a prova a prova do Enem é domingo que vem quantos jovens estão assim já entrando em desespero e agora o que será da prova do Enem se eu passo se eu não passo e agora se eu não sair bem nessa prova o que vai ser de mim o que vai acontecer aí você já começa pensando no que ia ser no que não vai ser não comprou não comprou deixou de comprar deixou de viajar calma calma o futuro está nas mãos do Senhor e um quarto motivo e uma quarta circunstância que gera ansiedade que nos faz viver ansiedade é a impotência diante das circunstâncias como nós ficamos terrivelmente abalados diante de situações que a gente pensa e agora o que que eu vou fazer porque querendo ou não nós sempre assim como é em relação ao sustento nós sempre queremos ter as coisas sobre a nossa mão nós queremos ter as coisas do nosso controle nós queremos ter as coisas do nosso domínio mas se tem uma outra coisa que Deus fez é tirar da nossa mão tirar da nossa vida a capacidade de dominar as coisas de ter controle sobre todas as coisas assim como nós não controlamos o futuro assim como nós não temos poder não temos autoridade sobre o futuro há certas circunstâncias na vida que também Deus simplesmente tira o controle de nós tira as coisas da nossa mão quem que já não viveu uma situação da vida em que você entra em desespero porque você pensa e agora e agora o que que eu faço o que que eu faço com esse menino que não me obedece mais o que que eu faço com o sustento que eu não tenho mais o que eu faço com o futuro que eu não consigo viver ele o que que eu faço e eu quero dizer que Deus sempre vai dar umas rasteiras boas na gente para tirar o controle da nossa vida e a outra sabe porque que ele faz isso porque ele está no controle Deus faz isso para mostrar que ele que está no controle de todas as coisas porque que nós não projetamos o futuro porque nós não podemos saber do futuro porque você já teve a impressão de achar assim quando eu estou projetando o futuro eu quero ver o que tem no futuro de bom para mim quanto que eu vou ganhar com quem que eu vou casar onde eu vou morar coisas do gênero mas lá no futuro também tem pessoas que a gente ama que vai partir para a eternidade tem acidentes às vezes fatais às vezes acidentes que podem paralisar a sua vida podem mudar o curso da sua vida lá na frente pode ter pessoas que você vai aprender a amar mas lá na frente também tem pessoas que vai te decepcionar tremendamente que vai deixar você extremamente aborrecido chateado isso é vida isso tudo causa ansiedade mas quando Paulo escreve esse texto está dizendo alegrai-vos do Senhor e ele diz novamente alegrai-vos que quando foi escrito essa palavra quando a Bíblia fala sobre o tema quando a Bíblia cita essa questão desse tema ele não foi escrito para dizer assim olha vai acontecer ansiedade e ela vai engolir vocês vai ter ansiedade e ela vai destruir vocês ela vai consumir vocês de tal forma que vai tirar a paz e vocês viverem atormentados não se a Bíblia está falando dela é porque ele está dizendo é algo que é inerente é algo sim que é possível é algo que pode acontecer que vai abalar ou em maior grau ou em menor grau mas todos de alguma forma em algum momento será atingido será pego por ela mas uma coisa que biblicamente nós temos que ser direcionados por Deus é a partir do momento o que que eu falei no início o que que é essa matéria é carne o que que essa carne quer quer aquilo que é da carne ela quer inclinar para carne ela quer inclinar para aquilo que é inerente a carne agora quando a bíblia nos ensina a lidar com o tema ela está querendo dizer assim olha você é um ser que é carnal mas você também é um ser que habita dentro de você o espírito de Cristo e quando Paulo está dizendo alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos ele está dizendo assim olha para que nós possamos fazer o que está interno aquilo que está dentro do nosso que Deus plantou em nós aquilo que Deus semeou em nós que é a paz que é a alegria que é a eternidade e nós temos que fazer aquilo que Deus semeou na nossa vida superabundar ao invés de deixar os desejos dessa carne as aflições dessa vida determinar editar o curso da nossa vida porque a carne na sua ansiedade ela vai tirar a sua paz a carne na sua ansiedade ela vai tirar a sua alegria a ansiedade ela vai tirar vai gerar em você medo vai gerar em você aflição a ansiedade vai gerar em você angústia então 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 carne nós estaremos sujeitos sim a angústia ao medo a aflição mas se Paulo disse isso alegrae-vos no Senhor porque ele está dizendo é possível sim você estar em Cristo e viver isso e você vencer tudo isso porque no versículo 6 de Filipenses ele diz não andeis ansiosos por motivo algum então não esteja ansioso pelo sustento não esteja ansioso pela falta de aliança de vínculos não esteja ansioso pelo excesso de futuro não esteja ansioso ansioso pela impotência diante das circunstâncias mas ele começa a dar diretriz aqui primeiro sejam todas as vossas solicitações as suas aquilo que está acontecendo o que está pegando tudo isso seja conhecido diante de Deus tudo que gera ansiedade tem que ser colocado diante de Deus a nossa carne ela quer isolar a nossa carne ela quer se esconder ela quer ir para um quarto escuro ela quer se isolar das pessoas a nossa carne ela quer entrar naquele quadro depressivo de isolamento de afastar de não querer mais ter esperança de não querer mais as coisas mas aqui o Senhor está dizendo tornem conhecido diante de mim tudo aquilo que está no seu coração porque o verso 7 ele está dizendo porque a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus é possível viver paz no meio disso tudo Alvro abre para mim aí Lucas 21 34 vamos ler aqui Lucas 21 34 porque a paz de Deus é sede a todo entendimento olhai por vós mesmos não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria esse glutonaria aqui é sinal de ansiedade é sinal de pessoas que às vezes na ansiedade ou comem demais ou se tornam aquelas que não comem de jeito nenhum esqueci o nome agora isso é diléxica né isso anorexia exatamente perdão então tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem bebedeira e ansiedade e ansiedade da vida não carregue os seus corações com ansiedades da vida para que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente mente então não não criem não desenvolvam não deixe a ansiedade tomar conta de você romanos 835 Alvin romanos 835 por que quem nos separará do amor de cristo será tribulação será angústia será perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada sabe que eu falei de vínculos o que que faz você não ter segurança falta de vínculo mas se o espírito santo de deus faz você conhecer o amor de cristo e faz o amor de cristo habitar no seu coração você vai ter a certeza que independente daquilo que aconteça independente daquilo que aconteça na sua vida o amor de deus estará sobre você o amor de deus cobrirá a multidão dos seus pecados o amor de deus te cobrirá o amor de deus te sustentará o amor de deus fará com que você consiga vencer o amor de deus te sustentará porque nada nos nos separará do amor de cristo nada nos separará do amor de cristo primeiro a pedro capítulo 5 versículo 7 primeiro a pedro capítulo 5 versículo 7 lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós o que está causando ansiedade na sua vida lance sobre ele é o casamento que está te deixando ansioso ansiosa lance sobre ele é o sustento é o sustento que está te deixando ansioso coloque sobre ele é o excesso de futuro quando vem o futuro dispara aí na sua mente os pensamentos acelerados do futuro coloca diante dele a sua ansiedade quando você achar que não tem jeito mais pintou uma enfermidade pintou um problema insolúvel coloque a sua ansiedade sobre ele porque ele tem cuidado de você primeiro João capítulo 4 versículo 16 ao 18 primeiro João capítulo 4 dos versículos 16 ao 18 assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele verso 18 no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo quando não está aperfeiçoado no amor quando nós estamos muito ansiosos é porque nós perdemos a compreensão do amor de Deus por nós porque se você tiver certeza e se você tiver a segurança do amor de Deus na sua vida você sabe que o Senhor estará com você em toda e qualquer circunstância porque no amor não existe medo porque o amor não vai te lançar fora a Bíblia fala que a gente que nós somos maus não sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos eu vejo a irmã segurando a criança que está dormindo no seu colo essa criança não está preocupada se ela vai comer se ela não vai ela não está preocupada com o futuro porque ela está nos braços da mãe que a segura por que que quando nós começamos a envelhecer a saber das coisas que a gente quer ser independente e aí a gente fica nessa entra nesse caminho da insegurança das incertezas gerando ansiedade porque nós perdemos a inocência porque o amor de Deus é suficiente para mim e para você o amor de Deus nos sustenta o amor de Deus nos guarda o amor de Deus estará conosco todo o tempo mas às vezes os medos dessa vida as incertezas as inseguranças nos faz perder essa visão de quem é Deus do que Ele é do cuidado dEle por mim e por você e a ansiedade o excesso de futuro e as preocupações dessa vida nos perdem a alegria de viver hoje nos perde a certeza do amor de Deus na nossa vida porque o amor lança fora todo medo se você está vivendo uma vida de medo de preocupações de repente é que você por um momento deixou que a sua carne falasse mais alto você deixou que as circunstâncias que os seus olhos estão vendo falasse mais alto na sua vida por isso que eu estou aqui essa noite para ativar aquilo que está em você aquilo que está habitando dentro de você aquilo que está que habita no seu coração que é o Espírito de Cristo porque o Senhor disse olha eu não vos deixarei órfãos eu não vou deixar vocês sós eu estarei com vocês até a consumação do século então você pode acordar todos os dias de manhã e olhar para o céu e dizer Senhor obrigado por mais um dia obrigado porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim nesse dia obrigado Senhor porque o Senhor vai me sustentar nesse dia obrigado Senhor porque as circunstâncias da vida as circunstâncias do momento não determina quem eu sou porque eu sou amada de Deus eu sou querida de Deus você pode sim para os braços dele descansar nele porque ele ama você você é amada por Deus você é querida por Deus você é desejado por Deus às vezes a culpa nos faz pensar ah Deus se esqueceu de mim às vezes as circunstâncias daquele momento que nós estamos vivendo a gente pensa Deus não está aqui Deus se esqueceu de mim mas eu quero te dizer que o Senhor se for necessário o Senhor pega você no colo e diz vem filha minha o seu trabalho é descansar em mim você já tentou já já se esforçou já demais você já fez alguma coisa já você já estudou para a prova já você já batalhou pelo seu casamento já você já batalhou pelos seus filhos já já batalhei demais você não sabe o que eu já fiz você já não sabe o que eu fiz pelo meu marido você não sabe o que eu fiz pelo meu filho você não sabe o que eu fiz você já fez já talvez seja o momento de dizer de Deus dizer para você agora é comigo agora é comigo o seu trabalho é descansar em mim porque a paz de Deus que é sério de todo entendimento guardará o vosso coração guardará a sua vida para finalizar João capítulo 14 dos versículos de 1 a 3 João 14 de 1 a 3 não se perturbe o coração ou não se perturbe o coração de vocês não fiquem preocupados creiam em Deus creiam também em mim Jesus está dizendo na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar vos lugar e se eu for e lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver o Senhor já está com você porque ele envia o Espírito Santo para estar contigo é o Espírito Santo de Deus que te ajuda é o Espírito Santo de Deus que te fortalece então enquanto você estiver aqui nessa terra sempre que as aflições dessa vida os anseios dessa vida quererem nortear sua vida quererem fazer você sair do prumo querer fazer você pecar querer fazer você falhar querer fazer você perder a sua fé de achar que não tem jeito mais que não dá mais você diz eu creio nas escrituras e o Senhor diz que eu poderia descansar nele o Senhor diz que eu poderia confiar nele então eu confio no Senhor a minha vida está nas mãos do Senhor a vida da minha família está no Senhor os meus rendimentos o meu sustento está nas mãos do Senhor e o melhor de tudo esse é o único futuro que o Senhor quer que você saiba que Ele foi preparar lugar e Ele voltará para onde aonde Ele estiver nós eu e você que estamos lutando nessa vida estamos aí correndo atrás batalhando se esforçando Ele está dizendo olha fiquem na minha esperança fiquem na minha fé fiquem no meu sossego fiquem no meu descanso porque esse momento que vocês estão vivendo essas tribulações que estão vivendo elas são momentâneas porque ela vai cessar um dia porque um dia vocês estarão comigo eternamente e nesse dia vai vai ser o dia que vai valer a pena porque nós estaremos eternamente com o Senhor a equipe de louvor já pode ir subindo para cá quero que você se coloque de pé agora quero que você feche seus olhos que você comece a falar com Deus neste momento se você tivesse uma criança bem novinha e essa criança chegasse para você e falasse assim mãe eu não acredito em você mais eu não acredito que você vai me alimentar eu não acredito que você vai me vestir você poderia às vezes até ficar com raiva dos seus filhos como é que você diz um negócio desses por que você está falando isso você sabe que eu vou te sustentar você sabe que você vai estar nos meus braços sempre é a mesma coisa hoje se nós somos adultos e estamos dizendo para Deus estamos pensando que Deus não vai fazer que Deus não vai cuidar nós estamos até afrontando a Deus e dizendo Senhor eu não acredito em você por isso acalma seu coração porque o Senhor tem cuidado de você o Senhor não vai deixar faltar na sua mesa em nome de Jesus o Senhor não vai deixar faltar na sua mesa o Senhor te cobrirá com as suas mãos o Senhor cobrirá a sua vida sua casa sua família comece a profetizar agora comece a declarar isso ainda que talvez a sua carne não esteja sentindo isso mas você vai dizer para a sua carne que quem domina a sua vida é o Espírito de Deus não é a carne que determina quem você é o que você crê o que você diz e você vai dizer para a sua carne eu acredito na palavra e a palavra diz que eu estou seguro nos braços de Jesus a palavra diz que eu estou seguro nos braços do meu pai a palavra diz que o Senhor estará comigo todos os dias eu não consigo mas no Senhor eu consigo eu não posso mas com o Senhor eu posso eu não venço sozinho mas com o Cristo eu venço sim